Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu já estou aqui na cozinha mexendo nas panelas. Hoje é sábado, gente. Já é quase meio-dia. O marido está quase chegando no serviço. E hoje, gente, eu estou preparando aqui um fricassê de frango. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como faz. Porque às vezes eu faço minhas comidas aqui e aí vocês me falam nos comentários que eu não estou mostrando como que faz. E então hoje eu vou mostrar, gente. Aqui eu já cozinhei mais ou menos 500 gramas de filé de peito. Temperei com sal, pimenta do reino e aquele chumichurri lá. Acho que é assim que fala, né? Deixei ele cozinhar. E depois de cozidinho, eu peguei e desciei ele aqui na panela de pressão mesmo, né? Com a tampa fechada mesmo, né? Depois que sai o vapor, a gente só pega e chacoalha assim, ó. Que ele fica assim, ó, desciadíssimo. Então, gente, aqui, o primeiro passo, né? É fazer isso aqui, aí reserva. A gente vai precisar de milho verde, né? Uma latinha de milho verde. Um copo de requeijão. Eu comprei esse daqui, ó. De pacotinho mesmo, mas pode ser esse, pode ser um copo, tá? E uma latinha e meia, né? De creme de leite. E vamos bater aqui no liquidificador toda essa misturinha. Eu bati, amores, por mais ou menos uns quatro minutinhos, ó. Até o milho sumir, né? Triturar completamente. Ele fica líquido assim, ó. E agora, a gente vai reservar aqui também, tá? Em outra panela, eu piquei uma cebola, né? Inteira. E dois dentinhos de alho. Vamos deixar fritar aqui um pouquinho. Que aí, a gente vai adicionar aqui a carne de frango desse lado, tá bom? Eu vou fazer, amores, hoje uma mesa posta bem bonita, tá? Então, assista esse vídeo aí do começo ao fim, que hoje vai ser bem legal o vídeo. Vai ter muita motivação pra vocês também de limpeza. Vai ter muita coisa legal, tá? Nossa, tem coisa melhor que cheirinho de alho fritando e cebola, desconheço, né? Pelo amor de Deus, que gostoso. Acho que já tá bom de fritar a carne. Agora, eu vou adicionar aqui todo o frango desse piado. E vou dar mais uma temperada com colorau, pra dar uma corzinha, né? E vou pôr um pouquinho mais de sal, porque na cebola e no alho eu não coloquei, né? Deixar dar uma refogadinha, gente, rapidão aqui, ó. Não é nada demorado, né? Só pra cebola e o alho passarem, né? O gostinho pra carne, vai ficar bem gostoso. E agora, eu vou adicionar toda a mistura que a gente bateu ali no liquidificador, ó. Vou baixar o fogo aqui, e vou misturar bem devagarinho, com delicadeza, ó. Vai mexendo devagar, com carinho, com amor, com cuidado, né? Pra não derramar. Olha aí. E aí, nessa hora, você pode provar, pra ver se tá com gosto, né? Se tá no teu gosto de sal, de temperinho. Eu vou provar o meu aqui, pra ver se tá bom. Senão, eu vou dar mais uma temperada. Esse processo aqui é rapidão. É só deixar aqui, ó, dar uma fervidinha. Deixar que a carne endureça, né? Pegue uma consistência um pouquinho mais durinha. E aí, já tá prontinho. É muito fácil de fazer, gente. Fricasse de frango é uma coisa, assim, super fácil de fazer. E aí, só faz um arrozinho pra acompanhar. E, gente, tá prontinho. É uma coisa deliciosa, fácil. Até uma criança consegue fazer. Eu vou deixar todos os ingredientes bem certinho que eu usei na descrição do vídeo, tá? E eu quero, gente, que vocês façam, né? Eu recebo muito comentário de vocês pedindo receitinha. Então, tô trazendo. Espero de coração mesmo que vocês façam na casinha de vocês, tá? Prontinho, gente. Já desliguei o fogo. E assim, nessa consistência, já tá bom, ó. Pra mim, já tá ótimo. Agora, amores, vamos pôr aqui numa travessa, né? Toda essa mistura aqui, ó. Deu bem certinho pra minha travessa. Eu tava com medo que não ia dar, mas deu. Espalhar bem. Nossa, que cheiro maravilhoso. E agora, por cima, gente, vamos pôr o queijo, né? Que é o tchan da receita, né? O queijo e também depois vem a batata palha, né? Que é maravilhoso. Mas a batata palha, gente, eu coloco depois que isso aqui estiver pronto. Porque senão ela acaba torrando muito ou murchando, tá? Olha aí. Levar pro forno agora, gente, de 15 a 20 minutinhos, tá? Pra assar ali e pra dourar também o queijo. Vou pôr aqui, ó. Em 200 graus. Enquanto o fricassê tá lá assando, eu coloquei aqui, ó, um arroz cozinhar. Eu vou fazer, gente, hoje um arroz branco mesmo, sem nada assim, sabe? Porque eu gosto de comer o fricassê com arroz branquinho, sem... Só com sal mesmo, tá? Enquanto tá aí fazendo, eu vou começar a arrumar minha mesa aqui. Que o fricassê fica rapidão, é ficar pronto rapidão, e o arroz também. Que o fricassê fica rapidão, e o arroz também. E aí E aí Se inscreva no canal. Amores, o almocinho ficou pronto. E olha só, gente, como ficou meu fricassê de frango. Eu tô salivando aqui. Gente, eu coloquei uma camada bem generosa de batata palha agora por cima, depois que eu assei, né? Aqui tá o arroz branco, aqui tem um suquinho de maracujá. E olha só que lindinho que ficou minha mesa posta, olha. Coloquei esses suportes aqui de prato, né? E aí os pratos brancos, esses guardanapinhos aqui, ó. Os garfinhos, os copos, ficou bem delicadinho, gente. Bem gracinha mesmo. E agora é só esperar mesmo o Nike chegar pra gente poder almoçar, gente. Nossa, tá cheirando aqui, tá uma delícia, tenho certeza. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí ele vai começar a lavar Aqui a lavanderia, gente Olha que nojeira que tá aqui, ó Tá bem sujo Olha isso, gente Tá com umas manchas enormes de sujeira Misericórdia Olha isso Bem sujo mesmo Enquanto a naiga tá lá fora Lavando a lavanderia, gente Eu vou começar Arrumar aqui dentro da casa Passar um pano no chão, né? Reorganizar a casa E eu vou aparecer pra vocês De roupão, tá bom, gente? Porque tá extremamente frio aqui nesse sábado Agora tá 3 graus, gente Tá muito frio E eu ando pegando muita friagem, sabe? E então eu quero aparecer hoje Pra vocês bem confortável E quentinha, né? Com roupão, deixa a gente bem quentinha Então eu vou começar aqui A dar uma geralzinha aqui na casinha, tá bom? E então eu vou começar Tchau 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 Lip-locking with you I know it, you know it We make it J-walking, cross-walking Lip-locking with you I know it, you know it We make it I know it, you know it You get to fly with me I can take you down for a ride I take you around my life Terminei, gente, de limpar já o quarto e o banheiro Olha só como ficou bonitinho o quartinho, tudo limpinho E hoje, gente, como vocês viram, né? Eu fiz uma decoração nova aqui na cama Eu comprei esse novo... Essa nova cobertinha aqui Aquelas cobertinhas em microfibra, sabe? Mas aí eu tô usando como peseira Eu queria, gente, na cor igual lá da... Na cor da... Igual essa aqui, ó, né? Da colcha Mas eu fui em tudo que é loja E não encontrei, vi Procurei na internet Também não encontrei Aí a cor mais próxima Que a vendedora me achou lá Foi essa cor aqui, ó E aí eu virei, né? Virei cobre-leite Que eu só tava usando esse lado aqui, ó Virei ele, né? Porque ele é dupla face, ó Virei ele no lado branco E coloquei essa mantinha aqui Nova E eu achei que ficou bem legal Bem bacana Combinou bastante, né? Com o quarto Com os tapetes Achei que ficou bem legal, gente É tão bom, né? Cada pouco tá inovando É... Só virei, né? O cobre-leite E uma peseira novinha ali Ó, já dá outra cara pro quarto, né? É incrível, né? Como qualquer coisinha Já muda a casa, assim Fica bonitinho Eu gostei bastante, ó Então aqui tá tudo limpinho Cheirosinho O chão brilhando E aqui no banheirinho também Olha, gente Tudo limpinho Como eu dei faxinão pesado Aqui na casa quinta-feira, né? Então não tinha Não tava sujo, assim O banheiro Então eu só fiz aquela manutenção E passei álcool em tudo No vaso sanitário, né? E passei cheirinho também Tá bem delícia aqui O banheiro E, gente Deixa eu contar uma coisa pra vocês O nosso chuveiro ali É... Estragou E olha só que horrível, né? Eu fui Eu detesto aquele cio ali, ó É... Ele estragou faz dois dias já Ele não queimou e nem nada Mas ele não tá esquentando Tipo assim A gente tem que ficar uma hora ali Regulando ele pra vir água quinta E aí, gente Não sei o que aconteceu Aí estamos os três porquinhos, né? Que sem banho E o Nike Eu sou sem banho já E... Porque agora no inverno Quem que vai tomar banho na água gelada? Sem condições Aí a gente comprou um chuveiro Bem melhor que esse E o Nike vai instalar de tarde E vai ver se arruma esse cio, sabe? Pra não ficar aparecendo Porque eu acho horrível Horrível, horrível Esse cio ali, ó Meu Deus do céu Muito feio Enfim Banheiro cheirosinho Limpinho Antes de eu terminar aqui O resto, né? Da minha limpeza aqui da casa Eu vou lá fora Ver se o Nike Eu já lavo a lavanderia E eu tenho um monte de roupa Pra lavar também E aí eu vou lá, gente Porque ele é sempre mais demoradinho Que eu, né? Aí eu vou lá agora Já vou pôr roupa pra lavar também E aí vamos voltar aqui Por esse chuveiro E terminar de limpar a casa Gente do céu Eu preciso urgentemente tomar banho Porque, olha Sem condições Se não tiver como arrumar esse chuveiro Eu vou tomar banho na água fria Porque eu preciso tomar banho Ou se não, eu vou lá na minha sogra Verdade Eu posso ir lá na minha sogra Não é? Nem tinha lembrado Se ele não arrumar o chuveiro Hoje eu vou lá na minha sogra Porque, meu Deus Já deu pra mim, gente do céu Ui Não dá pra ficar sem tomar banho Olha só Quem tá aqui E quando a mamãe e o papai limpam a casa Ele fica aqui assistindo bem quietinho Né, meu amor? Bom dia? Não, assim é feio Bom dia? Ó, Saúl Dá bom dia pra titia? Dá oi pra titia? Não quer? Não Ah, mostra os seus ursinhos, então Cadê a vaca? Ai, que linda, gente A vaca do Saúl E esse outro aí é o quê? É o quê que é esse? Fala pra mamãe o quê que é? Não? É o macaco Quando ele tá assistindo Não se metam com ele, gente Porque ele não gosta E aqui, ó, tá o chuveiro, né? Que o Naig vai instalar Depois a gente comprou um bem melhor, gente Porque a gente merece, né? Um chuveirinho melhorzinho, né? Sempre usando aquele lorenzete ali Ai, ai Não deixou de ser um chuveiro bom Acho que durou uns dois anos E muito quente a água, né? E aí o que a gente comprou É esse aqui, ó Ó, esse bem grandão aqui, ó Que tem essa ducha Fica bem mais bonito E eu acho que o Naig vai conseguir Até esconder que ele se o aqui por dentro, ó Sabe? Porque como eu acho tão feio aquele cio Eu queria tanto que ele escondesse Aí tem a outra parte ali, ó Vai ficar bem bacaninha Não vejo a hora dele instalar Pra eu me tomar um banho Tá terminando, ó? Não Ainda não? Você vai ali, né? Ah, volta ali na frente Eu vou pôr roupa pra lavar, tá? Você já pegou, mulher? Não, tá limpo o sapato Eu não vou sujar, não Eu só vou pôr roupa pra lavar, ó Tem um monte de roupa O que que foi? Calma Gente do céu Roupa que não acaba mais nessa casa Ai Coloca essa calça aí dentro, ó Tem que lavar ela antes Eu vou pôr aqui E essa blusa aqui tá bem feia Eu já dei um trato aqui na minha cozinha Já limpei a mesa Lavei a loucinha Limpei o fogão E passei também um bom pano aqui no chão, ó Ainda tá molhado Eu coloquei o sapetinho limpo Que eu tinha lavado Tá limpinho E o fricassê, gente Tá uma delícia O Nike falou que foi a vez que eu mais acertei Ficou muito gostosinho mesmo Então Façam aí na casa de vocês Sigam essa mesma receitinha Passo a passo Que vocês vão amar Ficou muito gostoso Agora mesmo Só falta arrumar Olhei o quartinho do Saúl E aqui é a sala Né, Malu? Né? Né, Malu? Olha a sujeira, gente Que saiu da cozinha A água ficou preta Isso que eu fiz Sachi na quinta-feira Hoje é sábado, né? Gente, eu não sei como que pode Em casa sujar tanto É uma coisa que eu fiz É uma coisa que eu fiz Não sei como que pode Tchau. 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 Ai, que tá arrumando ali, ó, o chuveiro, gente, eu tô aqui torcendo pra que dê certo, porque a gente encontrou alguns pepinos, né, amor? Não sabemos se vai dar certo, gente, ou vai ter que instalar aquele outro mesmo velho e dar um jeito de tomar banho no outro, vamos ver. Ai, meu Deus, tomara que dê certo. Gente, graças a Deus, tá dando certo. Deixa eu subir aqui, ó, pra vocês verem como que tá ficando, ó. E o bom de tudo é que tá dando pra dar uma escondida naquele cio. Gente, graças a Deus, que eu acho tão feio aquele cio, tudo aparecendo. Ai, eu vou ser a primeira a tomar banho, né? Meu Deus do céu. Eu tenho medo dessas coisas, mas o marido sempre arruma, ele sabe, né, amor? Gente, é, hoje, hoje eu acordei bem ruimzinha, sabe? Acordei, assim, com uma vontade enorme, sabe, de chorar. Não sei porquê, não aconteceu nada de motivos pra isso. Eu já falei aqui no canal pra vocês, né, que eu tenho síndrome do pânico. E, às vezes, bate essas coisas, sabe? No momento, eu não tô tomando remédio, eu tô fazendo desmame, né? O desmame é que é quando a gente toma por um longo período, né, ou a medicação, a gente vai tirando, né, pra ver se a gente consegue aviver sem o medicamento. E eu já tô aí uns seis meses sem tomar o remédio, só que, gente, é uma luta, assim, uma luta que vocês não fazem ideia, sabe? Às vezes, dá um desânimo, assim, tão grande que não dá a vontade de fazer nada. Nada, gente. Nada, nada, nada. E eu tenho que tirar força, às vezes, da onde não tem, sabe? Pedir pra Deus força, porque eu tenho compromisso com vocês aqui no canal. Eu tenho que entregar vídeos, né? Eu gravo três vídeos na semana, então, não é fácil. Ai, às vezes, a gente tem que tirar uma força, assim, absurda, sabe? Absurda. Então, hoje foi um dia que eu tive que tirar essa força. Tive que tirar essa força, assim, da onde eu não tinha, sabe? Levantar, por isso que eu até fiquei de roupão, porque era um jeitinho que eu mais tava me sentindo confortável. Não quis nem me trocar, me ajeitar, sabe? Pra gravar, porque eu tava me sentindo bem assim, sabe? Com esse roupão. Ainda mais também que tá bem frio aqui. Mas eu creio que é por causa da síndrome do pânico mesmo, né? Que eu fiquei assim. Às vezes, eu acordo assim. Mas é só começar a fazer as coisas que eu sei que já esparece, que já vai embora, sabe? Mas eu, às vezes, meu Deus, às vezes a gente só queria ficar deitada, dormindo, sem fazer nada. E creio que não é só eu, né, que passa por isso. Eu recebo muitas e muitas mensagens lá no Instagram de mulheres e mães que falam, né? Cláudio, eu tô sem motivação pra limpar a minha casa, tô sem motivação pra fazer minhas coisas. E mesmo assistindo você, às vezes, eu não consigo. Fala que daí tá me assistindo, né? Pra ver se dá ânimo pra ir pra casa, pra fazer as coisas. E eu acho que a vida das pessoas tá assim, né, gente? Mas, graças a Deus, eu tô vencendo, né? Já limpei toda a casa aí. Agora eu vou tomar um banho, né, gente? Creio que também um pouco de tudo isso eu tô sem banho. E eu sem banho, gente, virou outra pessoa. Não gosto de ficar sem tomar banho. Quando eu tomo banho, já dá uma aliviada. E vou tomar um banho e vou me arrumar um pouquinho, né? Pra você dar uma animada. E sei lá, gente. Mas, graças a Deus, assim, né? A gente vai vencendo o dia a dia. Não é fácil. E eu quis falar com vocês, isso, sabe? Porque vocês são minha família. E é legal a gente compartilhar as coisas tristes também. É, tem coisas que é legal compartilhar, né? Coisas que vocês também se identificam. E, sei lá, às vezes temos que pedir muita, muita sabedoria, direção, coragem e força pra Deus pra gente conseguir vencer, gente. Porque tem dias, assim, ó, que é tenso. E ainda mais, gente, com o frio que eu ando fazendo aqui. É, meu, é redobrado daí, sabe? Aquela força que a gente tem que ter pra limpar a casa, pra fazer as coisas. É redobrado, gente. Porque só Deus na causa, viu? É complicado. Mas, graças a Deus, hoje o Nigro me ajudou, né? Sempre quando ele tá em casa, ele me ajuda. Eu não precisei ir lá na lavanderia, lavar lá, né? Ainda tá um aperto aqui no coração, tá doendo um pouquinho. Mas vai passar, né, gente? Vai passar. E é isso. Queria falar pra vocês que vocês também tenham força, tá? Porque hoje, gente, hoje, se eu não tivesse força, não pedisse pra Deus força, eu não fazeria nada. Não estaria gravando vídeo, gente. Não estaria mesmo. De verdade. Por isso que eu gosto, às vezes, de falar pra vocês, pra vocês se motivarem, pra vocês, né? Também ter essa força pra fazer as coisas, porque senão a nossa casa vira de perna pro ar, assim, ó. Rapidão, né? Meu Deus do céu, não é fácil. E agora, gente, eu vou tomar um banho, porque eu mereço, né? Um banho quentinho, pra ver se sai essa nhaca, essa coisa ruim, que vai embora, né? Que vai pra longe. E que a gente tenha aí um dia mais leve, né? Mais tranquilo. Gente, já tomei meu banho e pensa que chuveiro maravilhoso. Meu Deus do céu, simplesmente amei. A gente teve que deixar a regulagem na água morna, porque na quente, gente, eu liguei na quente, eu dei um berro, porque me pelou de tão quente que é. Eu vou deixar a marca dele aqui pra vocês verem, né? Se acaso alguém tiver interesse em comprar, né? Não tô ganhando nada pra isso, né, gente? Mas é que o chuveiro é top mesmo. O chuveiro é bom. E ele saiu R$129,00. Não é tão caro assim, não. Muito gostoso. Meu Deus do céu. E agora, é... Eu vou secar meu cabelo, vou me trocar, que a gente decidiu lá no parquinho, levar o Saúl lá, brincar um pouco. E também, gente, eu vou sair, sabe, pra me esparecer um pouco, pra ver se sai essa coisa, né? Apesar que eu tô melhorzinha. Mas aí, vamos levar o Saúlzinho lá no parquinho. E como vocês me pedem, às vezes, pra mim gravar coisas diferentes, eu vou levar vocês junto comigo, tá? E já, já eu volto, gente. Só vou me trocar aqui rapidão. Chegamos, gente, aqui no parquinho. O Saúl já tá lá disparado. Ele já sabe onde que ele vai, né? E eu não gosto que ele corra assim, porque a última vez que ele correu, ele caiu de joelho no chão. Olha lá, ó. Nem dá pra ver bem ele, ó. Tive que dar zoom. Ele vai correndinho lá no lugar. Aqui é bem bonito, gente. Aqui, ó, é o rio. É bem grande aqui. O parque vem desde lá, ó. Tudo pra cá é enorme. Só que, é claro, né? Agora no inverno fica mais feio, né? Porque as árvores, né, estão sem folhas. A grama não tá tão verde assim, porque a, olha só, a geada matou bastante a grama, gente, por causa desse friozão que tá dando. Mas é bem legal aqui. Tem negócio de areia ali pras pessoas jogarem, né? Tem de tudo aqui. Muito legal. Bem gostosinho. No verão, gente, isso aqui enche de gente. Nossa, é muito legal. Tem também um lugar ali que dá pra comer. Se tiver aberto, depois eu vou lá comer um sorvete. Vamos ver se tem muita criança hoje. Eu vim mais cedo, né, pra ver se... Não tem ninguém. Hã? Não tem uma criança. Não tem ninguém? Não. Nossa. Só tem o Saúl, então vai dar boa. Deixa eu ir lá ver ele. É, gente, tem uma, duas crianças só. É bem massa aqui, ó. Bem legal pras crianças brincar. Deixa eu achar o Saúl. Ele sempre foge da gente. Cadê o menino? Gente, ele chegou direto e foi ali com aquela família. Pau, ele. Não vou filmar muito ele ali porque as pessoas não gostam, né, de serem filmadas, né? Eu queria que ele viesse brincar aqui, mas está lá, ó. Bem metidão lá no meio. Tem uma menininha lá, ele se enfiou lá. Ai, ai, o Saúl. Uma vez, quando a gente vinha aqui no parque, ele corria das crianças, corria das pessoas. Agora ele vai com todo mundo, sabe? Tem que tomar cuidado com ele. E não tem jeito dele vir pra cá. Agora que estava bom, né, pra ele vir brincar, ó. Está vaziozão aqui. Ele não quer vir. Se enturmou lá com a criancinha. Filho, ó. Está bom aí? Hã? Está bom aí, filho? Olha aí, gente. Tomou conta dos brinquedos dos outros. Ai, ai, esse piazinho. Temos aqui, a gente comendo um sorvetinho, uma água, ó. O Saúl está comendo sorvete de chocolate e eu peguei vários sabores, ó. A gente está bem no meio do sol. Não sei se dá pra mostrar bem. E o Naigo pegou o que aí, amor? Energético? Com uma aguinha, ó. Que delícia. Gente, já chegamos em casa. Já está anoitecendo, né? Já estou aqui embaixo das cobertas porque está frio. E acabou a gente sendo bem legal lá no parque. Depois a gente foi andar, assim, lá na natureza, em umas ruas que a gente nunca tinha andado, sabe? Que tem bastante ovelha, cavalo, essas coisas. E foi bem legal. E já estou me sentindo bem melhor. Deu uma esparecida, né? Saí um pouco de dentro da casa. Já me deu uma aliviada, né? Nada do que viver um dia após o outro, né, gente? Mas quero deixar claro pra vocês que quando eu me sinto assim é porque eu tenho, né? Eu fui diagnosticada com o transtorno de pânico e... Não, com a síndrome do pânico e a transtorno de ansiedade, né? Então, eu fui diagnosticada. E como eu estou agora fazendo desmame do remédio, às vezes bate, sabe? Essas recaídas. Mas aí eu tenho que fazer outras coisas, assim. Esparecer a cabeça pra mim não voltar a tomar o remédio, né? Porque é bem facilzinho nessa recaída a pessoa voltar com os remédios. E eu não posso, né, voltar. Eu tenho que desmamar do remédio e não voltar mais, né? Mas é isso, gente. Já estou me sentindo mais aliviada, melhorzinha. E amanhã é outro dia, né? E graças a Deus vem de si mais um dia. Graças a Deus. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!